Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas ao canal Laura Vidal. Hoje a gente vai falar aqui sobre desenvolvimento estratégico de líderes. A gente vai fazer um mapa da liderança. Eu vou te ensinar a identificar experiências, oportunidades de desenvolvimento em qualquer organização on the job. Então, vem comigo. Eu vou compartilhar com você agora três passos para você identificar experiências on the job em qualquer organização. Eu sei que às vezes esse trabalho não é fácil, porque a gente fica, poxa, mas como assim eu vou identificar uma oportunidade para desenvolver uma habilidade específica, uma competência de liderança? Então, vem comigo para você que é de RH, como fazer um mapa de liderança. Como entender o que já funcionou na sua empresa para você replicar para novos líderes e também para acelerar o desenvolvimento de pessoas que já são líderes e que querem ir para um outro nível. O primeiro passo desse processo é você fazer entrevistas com executivos senhores. O que significa? Você vai ali escolher entre 10 e 20 pessoas para entrevistar, a depender do tamanho da sua organização. E você quer, nessa entrevista, identificar algumas questões específicas. Você quer saber quais são as experiências-chave que esses executivos e executivas tiveram ao longo da sua carreira. Quais foram as lições aprendidas nessas experiências. Estratégias pessoais de aprendizagem, de desenvolvimento e de resolução dos dilemas, dos problemas. E situações catalisadoras de aprendizado de liderança. O que a gente vai pensar nessas entrevistas, né? Você vai fazer algumas perguntas como Pense nos três eventos mais marcantes da sua carreira. Aqueles que te desenvolveram alguma habilidade de liderança, alguma habilidade de negócio, alguma habilidade de relacionamento. Aí você vai entender que evento foi esse, o que aconteceu e o que aquela pessoa aprendeu. Para o bem e para o mal. Porque a gente também aprende com coisas que não dão certo. Outras perguntas. Você vai questionar qual foi a característica pessoal ou atuação daquela pessoa especificamente que permitiu que ela aprendesse. Então, assim, o que ela fez de diferente de outras pessoas que, eventualmente, outras pessoas não fariam naquela situação e que geram naquele resultado? Porque, se a gente pensar, muitas pessoas passam por experiências similares, mas tiram resultados, aprendizados diferentes de cada uma delas. Então, é importante a gente entender qual foi a característica. Então, se a gente estiver entrevistando a Laura. Laura, o que você fez que foi determinante para o seu aprendizado? O que você fez que foi diferente da maioria das pessoas? É importante a gente capturar isso. Outras perguntas. O que houve naquela situação que permitiu ou forçou o seu aprendizado? Porque pode ser que seu entrevistado ou entrevistada caia em alguma coisa como Ah, eu participei de um grande M&A, de dois bancos e tudo mais. Aí você vai falar assim, ah, legal. Mas o que naquela situação fez com que você aprendesse a gerenciar melhor os stakeholders? Foi o fato de você ter pessoas de empresas diferentes envolvidas, de nacionalidades diferentes. A gente tem que identificar o que era específico e o que a gente precisa garantir aqui em outras situações. Porque a gente quer criar aqui uma estratégia para outros líderes aprenderem e se desenvolverem. A gente precisa saber o que era específico e o que a gente tem que garantir que seja replicado com outras pessoas também. Quais posições... Aí você vai perguntar para o executivo. Quais posições da empresa hoje ele entende que poderiam trazer esse mesmo potencial de aprendizado para novos líderes ou para líderes que estão ali, às vezes, buscando se desenvolver para uma diretoria. Então também aproveite o conhecimento dessas pessoas sobre a empresa, sobre diferentes escopos para já mapear essas posições que a gente chama de posições de desenvolvimento. Isso é bem importante. Como a gente identificou ali o que teve de característica específica na experiência, você também vai perguntar, legal, dessa posição que você indicou como uma posição de desenvolvimento, que elementos que a gente precisa garantir que eles estejam presentes para que o desafio gere desenvolvimento. E aí você vai fazer esse mapeamento com o número de pessoas, de líderes, e depois você vai compilar isso. Você vai agrupar em categorias de experiência. A gente não vai entrar aqui nessa técnica específica, mas você vai pegando o que essas pessoas falaram que tinham em comum, como que você classifica as estratégias pessoais de aprendizagem, e você vai ali montando o seu mapa. Então o segundo passo é justamente essa categorização. Vamos pensar na primeira coisa que a gente investigou, que foram tipos de experiências. Você pode classificar, por exemplo, como experiência de negócios, experiências funcionais em áreas que não são ali do core business, experiências de liderança ou de gestão, categorize, clusterize ali os blocos de experiência. Depois você vai categorizar as lições aprendidas. O que apareceu nessas entrevistas que é comum, pilares específicos para esses executivos? Então você pode colocar, poxa, eu tenho aqui um grupo de lições aprendidas sobre como gerir negócios. Que pode ser, as pessoas, quando elas tiveram essa experiência de gerir negócios, elas aprenderam, por exemplo, a ter um pensamento estratégico, que é uma coisa que muitas vezes a gente quer desenvolver na liderança também. Um outro bloquinho de tipos de lições aprendidas, gerir pessoas. Então você pode ter ali, por exemplo, um grupo de experiências que estavam mais relacionadas a como estruturar uma equipe do zero. Como tirar uma equipe de uma situação de baixa performance para uma equipe que performe melhor. Então, classificando. Uma terceira lição aprendida, uma terceira categoria. Um trabalho que seja cross na organização. Então o que essas pessoas podem ter aprendido nisso? Como negociar com áreas com diferentes interesses, ou momentos diferentes, ou nível de engajamento diferente. Então, é uma outra possibilidade de lição aprendida. A gente vai olhar também a clusterização das estratégias pessoais. Então você pode ter estratégias de como a pessoa estava focada em aprendizagem. Ali você vai ter ações como? Uma pessoa, as pessoas, como estratégia pessoal. Solicitaram feedbacks para diferentes interlocutores. Aprenderam a partir dos seus erros, como uma estratégia pessoal de aprendizagem. Uma outra classificação dentro dessa estratégia. Pensar como um líder. Então, poxa, como será que essas pessoas, nessas experiências, a gente pode chegar à conclusão de que várias delas aprenderam nesse pensar como líder a tomar decisões impopulares. As pessoas tiveram que assumir ali um posicionamento de fato. Às vezes, dar uma notícia difícil, desmobilizar o time, fechar o negócio. Então, é um outro tipo de lição aprendida que pode sair, pode ser extraído de entrevistas como essas. E as situações catalisadoras, que a gente também investigou ali na nossa entrevista com os executivos. Então, poxa, se eu tenho situações catalisadoras relacionadas à gestão de negócio, o que essas pessoas podem ter passado ali? Eu aprendi sobre gestão de negócios numa situação em que eu tive que gerir múltiplos stakeholders. Então, comunidade, acionista, governo, colaboradores, clientes. Poxa, foi uma situação em que essa combinação de fatores foi catalisador de um processo de desenvolvimento. Outra, dentro de gestão de negócios, a gente pode ter uma categoria que chame relacionamento com cliente. Poxa, para mim, foi um divisor de águas na carreira a partir do momento que eu passei a liderar ou compor projetos que tinham contato direto com o cliente. Pode ser que eu trabalhasse numa área funcional, numa área de apoio, e que não tivesse essa experiência prévia. Então, esse é o segundo passo. E o terceiro passo, o que você vai fazer? Então, você entrevistou as pessoas, mapeou, agrupou aí aquelas classificações de experiências, lições aprendidas, estratégias pessoais e situações catalisadoras, e agora você tem um mapa. É o mapa de experiências de desenvolvimento. Então, isso tudo você está fazendo a partir de um conhecimento e de um histórico que já existe na sua organização. Então, você vai olhar para aquelas classificações, obviamente não são as experiências específicas de cada entrevistado, mas o agrupamento que você fez, e você vai discutir o desenvolvimento de novos líderes ou de líderes que estão aí em progressão de carreira a partir desse mapa, em duas perspectivas diferentes. A primeira perspectiva é você pedir para o próprio líder que está buscando uma ação de desenvolvimento, olhar aquele mapa e fazer um balanço. Que tipo de situação de experiência eu já passei ou não na minha carreira? Então, ele pode ir marcando ali, poxa, experiência de gestão de negócios eu já tive, experiência em gestão de áreas funcionais, pô, isso aqui nunca tive, nunca passei por nenhuma área dessa. E aí, ele vai fazendo ali um diagnóstico, um balanço do que essa pessoa já passou ou não passou. Esse colaborador, esse líder fazendo essa análise, o que a gente quer com isso? Entender que caminhos já foram percorridos, e quais são todas as oportunidades que a gente ainda tem de desenvolvimento que essa pessoa ainda não fez. Então, ele pode olhar para aquilo que ainda, as trilhas que ele ainda não percorreu, e numa visão de aprendizado autodirigido, escolher, bom, eu quero ter esse tipo de experiência. E lembra que lá na entrevista a gente perguntou para os executivos, quais são as posições aqui na nossa empresa que podem nos dar esse tipo de experiência? Então, você vai ter o liderado, né? Identificando, mapeando o que ele quer fazer ainda na sua carreira, que situação inédita ele ainda não enfrentou, e um mapa de quais posições poderiam gerar essa oportunidade. Mas esse mapa, ele também pode ser feito e discutido pela liderança da empresa. Porque a gente tem que sempre considerar, por mais que a gente busque, né, o aprendizado autodirigido, o lifelong learner, na perspectiva de quem está aprendendo, que a gente tem posições, pessoas em posições diferentes na empresa. E perspectivas mais amplas, à medida que você tem um escopo maior. Então, tem muito valor, né, juntar toda a liderança para discutir qual é o melhor desafio para determinada pessoa. O que que, às vezes, esses líderes mais seniors têm de visão que aquele liderado ainda não tem, ainda não desenvolveu? Então, com base nesse mesmo mapa, também apontando o que que a gente, né, veio aqui que aquele líder que está se desenvolvendo já passou e o que ele poderia passar ainda, essa liderança pode apontar caminhos, claro, sempre cruzando com a ambição do liderado que vai ser desenvolvido. E aí sim, né, a gente tem um matching perfeito entre o que o liderado ambiciona, as oportunidades existentes na empresa e aquilo que a liderança também entende que precisa, né, que o negócio também precisa de pessoas formadas, desenvolvidas para determinados tipos de desafios. Então, me conta, o que que você faz para desenvolver a melhor estratégia, né, de desenvolvimento on the job para a liderança na sua empresa? Eu fiz, esse é o primeiro vídeo de uma série que eu vou fazer sobre desenvolvimento estratégico de líderes. E aproveite também e se inscreva agora aqui no canal, acione o sininho para ser lembrado dos próximos vídeos da série e também compartilhe esse vídeo com outros grupos de RH, com pessoas de liderança que tem aí, né, no seu escopo, na sua missão, desenvolver líderes. Então, eu espero você no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho